Participe do micro-seminário Estudo Reflexivo no Centro Espírita, uma proposta de Alain Kardec, com Afro Estefanini II, da Federação Espírita do Mato Grosso, sexta, 19 de fevereiro, às 7h30 da noite, no Dias da Cruz. Realização União Municipal Espírita de Passo Fundo. Apoio Leax Livraria Espírita, Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Projeto Espiritizar. Entrada Franca. Legenda Adriana Zanotto